É isso aí pessoal, domingo 10 de janeiro de 2021, estou aqui em Santos, ciclovia do canal da ponta da praia, saindo aqui do canal 6 Estou aqui no canal 6, ciclovia em Santos, deram uma reformada na ciclovia, pode perceber que a pista aqui está bem lisinha, está bacana, está mais larga Se você olhar os vídeos antigos do canal, bike vlog, de ciclovia, você vai ver que era um pouquinho diferente Era mais estreita, tinha muretinha, mudou aqui alguma coisa assim Hoje é domingo, são 6 e 10 da tarde, verão brasileiro, muita gente pedalando, muita gente curtindo aí A praia Mesmo em meio a pandemia, notem que as pessoas estão usando máscara, a maioria das pessoas usam máscara Ciclovia pessoal também usa patisse, skate, né, deixa eu passar aqui esse, o pessoal está com musiquinha aqui Vamos lá, pronto Um passeio gostoso, porque percorre toda a orla da praia de Santos, você percorre aí De bicicleta Estamos chegando aqui, perto da ponte, ponte do sapo, geralmente, antes da pandemia tinha uns eventos que era dança, né, as pessoas dançavam, tinha música ao vivo, as pessoas dançavam E, obviamente, essas coisas aí não estão acontecendo Aqui é a famosa ponte do sapo Especialmente que as pessoas trazem as crianças que querem aprender a andar de bicicleta Porque é uma área assim Para as pessoas, né, de todas as idades Começarem aí as primeiras pedaladas, ou então brincar de skate Enfim, aqui temos uma estação da Bike Santos e também de patinetes Passando aqui pela rua Alexandre Martins Para quem gosta de bicicleta Você pode também alugar a bicicleta através do Bike Santos Só procurar no Google aí, Bike Santos, você vai achar O aplicativo Eu usei bastante tempo a Bike Santos Finalmente eu comprei uma da bicicleta, algum tempo atrás Porque Para ter a facilidade de você não ter que ir até a estação Às vezes tem dias que está muito cheio, né, então Não tem uma estação bem perto de casa Então, às vezes, se você tem uma bicicleta Facilita bastante, né Sem contar aqui de Bike A gente chega rapidinho A qualquer lugar onde tem a ciclovia Agora aqui o canal 5 Em Santos Olha o número 5 aqui Isso aqui é recente Esse número 5 Cada canal agora ganha um numerão grandão Com 5, né, lógico Que é o canal 5 Para a pessoa identificar aí Porque as pessoas se baseiam, né Na numeração dos canais E o que Santos basicamente é cortada por Vamos dizer assim, 7 canais A parte da orla, né Numerados de 1 a 7 Então Fica fácil de você se localizar na cidade de Santos Especialmente Na região dos bairros e da orla Na chamada Zona Leste Então você se localiza bem Nesta data Eu gravei Deixa eu ver 1, 2, 3 Esse é o quarto vídeo Bike Vlog Dividi em 4 vídeos Porque são ciclovias diferentes E assuntos diferentes, né Estamos passando em frente A rua Oswaldo Cochrane Essa rua Oswaldo Cochrane Se você pegar ela e ir até embaixo Você vai parar lá no Macuco Na Avenida Rodrigues Alves Ela muda de novo para a rua Almirantes da Mandaré E você chega até o Porto de Santos também Até a Perimetral Aqui as obras da ciclovia E agora aqui Passando em frente ao Pão de Açúcar Do Embaré Bairro do Embaré No passado Esse supermercado Foi um supermercado Peralta Que era uma rede Da Baixada Santista E antes do Peralta Era supermercado Morita Que era uma outra rede E antes de haver o supermercado Era um pavilhão Vamos dizer assim De exposições Quando era criança Tinha muita exposição de canários Não sei se vocês lembram Diz quem é criança Quem tem os seus cinquenta e poucos anos Vai lembrar Que existia muita exposição de canários De pássaros Para venda Enfim Enfim Chegando Aos quiosques Do Embaré No passado Aqui Havia Trailers Chamados Chamava-se o lugar de CPE Centro de Parqueras Do Embaré Então tem comida Então tem comida de todos os tipos Aí Hambúrguer Enfim Até café também É Claro Sorvete Enfim Esse alimenta aí Com sanduíches bacanas Entra aqui E agora vamos entrar No canal 4 Para você ter uma ideia Como é que você acessa Você vem por aqui Aproveitar que está vazio Vem pela ciclovia E acessa Canal 4 Tem duas pistas de ciclovia Teoricamente De cá Aqui vem E aqui de cá Aqui vai Né De vez em quando Aparece alguém na contramão Mas tudo bem Mas essa seria a regra Né E aí temos ciclovia Dos dois lados Nota que o canal 4 É ainda um canal Que manteve as antigas muretas Na verdade são defesas Né Grades metálicas Fugindo aí do Do esquema de muretas De cimento Aquela aí Mureta típica Então são as muretas Metálicas Antigas De Santos E aqui você vai indo Entrando Entrando O bairro S Canal 4 Que é a Avenida Siqueira Campos Ela divisa Os bairros À esquerda Boqueirão E à direita Em Baré Aqui em Santos Ok? Aqui a padaria Rainha do Em Baré Uma padaria Também bem legal Bem completa Aqui de Santos E aí temos a ciclovia Do canal 4 Que aí já fica mais tranquila Porque aí ficam duas pistas Até para efeito Né De segurança É melhor A Avenida aqui Com duas pistas Certo? E ali A divisa À direita A rua Conselheiro Lafayette E à esquerda A rua Vitor De La Mare Aqui em Santos Ok? É isso aí pessoal Temos a Drogaria São Paulo Que inaugurou recentemente E aqui o bairro Do Boqueirão Em Santos E é isso aí Queria agradecer a você Que participa Sempre curte Dá sugestões Sobre vídeos Valeu Grande abraço E até a próxima 氏 E aí E